O que é isso aí, Clarinha, do seu lado? É um presente da minha mãe. Presente de quê? A gente não sabe o que meu pai comprou. Dia das mães, ô cabecinha. A gente não sabe o que tem dentro. Amanhã, hoje é sábado, amanhã é dia das mães. Hoje, amanhã, a minha mãe vai abrir o meu cartão. Amanhã é o cartão que ela fez na escola. No caso, só segunda-feira, né? Que ainda tem que pegar na escola. Amanhã é domingo, amanhã não tem aula. Interessoso, né? Depois da manhã vai ter aula. Posso falar? Posso falar? Aí, tô no fundão. Fala aí, galera, tudo bom? Valeu. Continuando o que eu estava falando, Amanhã é dia das mães. E eu ganhei esse preço. Nossa, ela me cortou. Eu não te cortei. Que maluco, me cortou do vídeo. Eu te cortei do vídeo? Me cortou do vídeo. Eu estava aqui no fundo, eu vi que ela cortou. Não foi, Clarinha? Não. Não. Cortou, Clarinha? Não. Acho que ela deu uma cabeçada na mesa. Ela me cortou? Não. Cortou? Fala, não. Não. Não, cortou não. Tá bom. Aí, então, eu vou falar aqui, agora sentado. Meu braço está cansado. Mãe, vamos mostrar que eu faço para você. Tá, deixa eu falar primeiro. Amanhã é dia das mamas. Aí eu ganhei esse presente do meu mozão. Não, de todo mundo. De toda a família. De toda a família. Toda a família, ó. A gente deu a boticário. Aí eu vou abrir agora. É boticário o nome. Boticário. Caríssimo. Eu vou abrir agora junto com vocês e mostrar para vocês o presente antecipado. Até porque dia das mamas não é só no segundo domingo de maio. Dia das mamas é todo dia. Não dá para ganhar presente todo dia, né? Gente, o que mais ficou feio aqui é esse grão. Hashtag sincerona, né, Glória? Detalhista. É, detalhista. Aí a outra galera está ali, ó. Enfiada no celular. Cada um em um celular. Ninguém se mexe. Estou nem a hora do Brasil. Estou esperando. Vem cá, Mariânia. Estou esperando só a gente que a gente vai na pracinha. Hoje o passeio em família vai ser na pracinha. Até porque nem só de shopping vive uma família, né, Nau? Marília, onde a gente vai? Na pracinha. Hã? Na pracinha. Hã? Na pracinha. Hã? Na pracinha. Na praça de Guilherme. Fazer o quê? Brincar. Larga esse telefone, pelo amor de Deus. Gente, agora eu vou abrir aqui o presente junto com vocês. Ainda não viu o que é, só sei que é do boticário. O presente é meu, sabe, eu sou curiosa? Essa aqui gosta de dividir tudo comigo. Ela está crescendo, até minhas roupas e meus sapatos já estão pegando. Não estou gostando disso, não. Eu faço o bote da mãe. O lacinho rosa. É você. Só não é aqueles lacinhos que estão pra vir. É. Cozar no cabelo. O que será que tem aí, Mariane? No sal. Perfume, com certeza. Boticário. Ai, Florata! Eu amo Florata! Por que ele lembrou do meu Florata? Florata o nome foi favorito, gente. Tu tem Florata? Já tive, é porque acabou e eu não comprei ovo. Nossa, olha o que eu falei. A Lini vai lá comprar uma Florata pra mim. Mas é Florata, faz com certeza. Ó. E olha o que eu falei. A Lini vai lá comprar pra mim um kit A Florata. É Florata. É Florata. A gente comandou a Lini, não vai comprar? Não! Não! Você foi, compre-se a Lini. Ai, gente. A embalagem mudou muito. Já tem tão tempo que eu não compro Florata. Ainda bem que eu não passei perfume. Ai, nem passei. Passei em mim. Deixa eu ver. Ó. Fez cara feia pro perfume. Tá vendo? Não vai usar. O outro tá lá acabando porque você usa tudo. Tá? Deixa eu ver. Eu prefiro esse daqui, ó. Ah, o meu perfume e o outro. Esse também é Boticário, ó. Tá acabando porque só ela usa. E eu uso o outro. Ai, passei em mim. Nossa, que delícia, gente. Gente, cheira eu. Eu não podia ter visto, Maricu. Já tive. Oh, cheira eu. Cheira ela. Hum, que legal de tudo. Hidratante. Também esmalinha de Florata. Tem cheiro de Florata aqui? Ó. Tem cheiro de Florata? Florata é uma flor, é o quê? Deixa ela, deixa ela. Nossa, que delícia. A embalagem era como? A embalagem era diferente. Tinha formato de flor mesmo. Já vou enaburar tudo, porque eu sou obrigada. Deixa eu ver o cheiro. Bom. Bambamba, tu não vai usar. Tu vai ver só. Tu não vai usar nada, meu. Eu não posso usar, né? Nós vamos usar tudo, o kit completo. Ei, minha mãe vai usar. Vou usar. Ai, eu adorei. Opa, que chato. Agora podemos ir, não é, Prudu? Mãe, eu vou passar um pouquinho. Pai, você viveu aqui, gente. Primeiro, eu vou lá no escorregador. Vamos, vamos brincar. Chegamos na pracinha. Eu vou lá em casa para buscar meu overbord. Ah, agora que você quer overbord? Gente, a gente vem nessa praça aqui, ó. É a praça Guilherme da Silveira. Guilherme da Silveira, onde você come churrasco e bebe uma cerveja. Pronto. Vem cá. Você não me lembra de trazer o overbord? Aqui é muito legal. Tem muita coisa, muito frinquedo e muita comida. Então, vamos brincar. Já estão queimando as calorias, né, Mariane? Nós estamos queimando para brincar. Está queimando bastante, Mariane? Uhum. Ela quer emagrecer porque ela sabe que ela vai comer besteira depois, né? É, eu vou comer hambúrguer. No jota ou no dedo? Vai chorrar. É, tu vai no jota ou no dedo? Não sei. Eu sei que eu tenho que comer porque eu estou com fome. Está fome? Não, não. Gente. Tá? Eu quero mais coisar a perna aqui, ó. Eu quero muito comer porque eu estou com fome. Vontade de comer coisa de sal porque eu comi chocolate. Come uma pipoca ali, ó. Ah, não quero pipoca, não. Eu comi chocolate antes de sair de casa. Agora eu vou comer coisa de sal. Falar em chocolate. Ó, já emagreci. Ó. Falar em chocolate com essa. Ó, ó a riguinha dela. Olha ela. Agora respira. Respira. Vai, respira. O que é que tem lá em casa de sal. Primeiro, vai te comer, Mariana? Mousse de chocolate. Para amanhã. Mousse de chocolate. Bolo de coco. Rendeu nada, rendeu nada. Gente, rendeu quatro torcinhas. Mousse de chocolate não rende nada, né? Para fazer. Tu faz o de maracujá, de abacaxi. Rende um molho. O mousse de abacaxi, de maracujá. Minha mãe é melhor, gente. Muito bom. Nog, ia te filmar, Maranha. Tu parou? Eu vou, Maranha. Ah, você filmou, boa tarde. Mãe, olha. Esse aqui é o mais difícil. Olha quem resolveu fazer ginástica agora. Mara, quem já quer queimar os bacon? Deixa teu pai queimar os bacon, Mariana. Não, é que eu ia te filmar queimando os bacon. Cansou já? Já queimei os bacon. Já pode comer? Minha perra tá assim. Não, é sério. Eu não tô comendo a minha perra. Bom, parece que minha perra tá assim. Cara, cara. Dois minutos. Acabou das merdas. Valeu, eu saí mais que eu tô assim, né? Quase que eu caio. Quer acertar, amor? Não. Não? Não? Eu não sou eu. Que bonitinho, a Clarinha aí empurrando o irmãozinho Cuidado com o palito Nossa Clarinha Olha o tamanho da boca da Mariane Marcelo tá comendo caldo de chão A gente tá comendo aqui no churrasco e no lixo Comodão no chupinho Cacudinha Cacudinha Clarinha aprendendo a andar de bike Vai Clarinha Isso vai Pedala Pedala Isso vai Pedala 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 Isso vai Pedala pra andar Pedala pra andar Pedala Mariana Pedala pra guardar E ela não sabe se ia dar lá Nem virar Gente saímos da praça agora viemos aqui na Dominos para comer uma pizza Pedala 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 Vamos aproveitar aqui já vimos que está vazio então vamos comer que mesmo Vamos embora que está vazio mas daqui a pouco a gente vai comer só amanhã Olha Clarinha Gente a pizza da Dominos é uma das melhores Mudança de plano A gente vive mudando nossos planos né Gente a gente ia comer lá na pizzaria Dominos Que é uma pizzaria Dominos é uma pizzaria que eu vou te falar a pizza é uma delícia Só que a gente vai levar pra casa porque tá assim ó tá cheio então vamos levar pra casa eu nem vou ligar o ar condicionado do carro pra não esfriar a pizza vambora E estou levando a minha sobremesa favorita que é o Chocobrad Você vai dividir comigo É o que? Chocou merda porque isso é horrível Não é não é bom eu gosto Vambora vambora E eu sou a motorista da rodada de novo Gente olha aqui essa daqui é a pizza de 4 queijos da Dominos Essa daqui é uma delicita é delicita que é bom gordar ó Gordar é bom Essa daqui é de... É delicita Essa daqui é de que? Frango 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 grelhado A minha carne seca Clarinha a gente pode continuar Perdeu Você tá me dando falta Perdeu Isso aqui é um tridente É um tridente Mariana? Isso aqui é um tridente Mariana? Matheus você perdeu Eu ganhei Mãe tem 4 voltas Mãe Pode ir ligando Calma aí você é amor Tá tomando meu pai? Não Mãe Oi Pode ir ligando Pode ir ligando Pode ir ligando Tem 4 pontas e tem um tridente Pode ir ligando Eu vou pegar a tela lá Eu vou apagar todos os livros Não tá mal Não vou ligar Deixa eu tirar a tua polícia E aí Eu tenho que tentar a boa Que isso? Deixa eu ligar 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 Mãe Para de graça cara Eu tô cansada Tchau